Nessa beira na rua aglomerou Atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabas se interessou Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração de vagabas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Nave bate alto e faz comer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta De nave Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira, pira boy, pira, pira boy Pira com o roubo da nave, pira com a nave no chão Naveira linda, som pesado, eu grave e talando Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto, passo na imperial Samamba norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerado é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer, se a bala te acertar E até Detran é fã, os cara não aguenta Nós roletando, tipo portado e cigarro de menta Folgado com cara de play, devagar na pista Se vir atrás de algum atriz, tu me perde de vista Vinte por hora, esse é o brabo, não existe pressa E não tem coração de fêmea, a gente não se interessa Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração da escona, bate de acordo com o grave Vivo viajando, no mundo da lua Nave, bate alto, faz do meu chegado Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta, de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Um astronauta, de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o roco da nave, pira com a nave no chão